Esse menino humilde foi humilhado só porque ele não tinha skins de tartaruga ninja no Stumbleguys. Mas ele vai encontrar o influenciador do Stumbleguys que tem skin de tartaruga ninja que vai ajudar ele pra ele conseguir conquistar o seu sonho. Caracas, mano, eu vi vários vídeos, mano. Vai chegar as skins das tartarugas ninjas no Stumbleguys. Nossa, já tem um cara. Eita, que skin da hora. Ai, eita, piga. Nossa, eu sou muito fã dos tartarugas. A sua skin é muito top. Ah, gostou aqui da minha skin? Olha que maneira aqui, ó. Eita, eu sou o Rafael, mano, tá ligado? Eu sei, você é o Rafael das tartarugas ninjas. Que skin top. Como que você conseguiu? Nem lançou ainda. Ah, é porque eu sou influenciador do Stumbleguys. É, gostou muito. Você nunca vai ter uma dessa. Caracas, mano. Poxa, assim você me deixa triste. Você é influenciador, não é? Claro que sou. Mas, ah, não importa. Caracas, o meu sonho era ter uma skin. Por que você tá me dando soco sem parar, cara? Calma. Poxa, o meu sonho era ter uma skin dessa dos tartarugas que eu sou muito fã. Eu assisto desde pequeno. Ai. E eu gosto muito, velho. Eu queria ter a skin do Michelangelo. Não, na verdade. É, do Michelangelo. Ah, e a do Michelangelo seria top demais. Ah, mas você nunca vai ter uma skin aqui no Stumbleguys. É isso que eu tô te explicando. Poxa, vida. Só porque eu não tenho dinheiro. Os meus pais não têm dinheiro pra comprar. Mesmo que chegasse no Stumbleguys. Já sei, você é influenciador, né? Você pode me dar uma skin das tartarugas ninjas quando lançar. Ah, por enquanto a skin só tá no beta. Mas eu não vou te dar nada. Poxa, vida. Entendi. Eita, mano. Olha aqui esse mapa, velho, do beta. Ah, tá gostando. Mas você nunca vai ter essa skin que eu tenho. Poxa, vida, mano. Eu tô ficando cada vez mais triste. Só eu vim jogar o beta aqui pra ver o que ia lançar. Mas eu não tenho nenhuma skin. Minha família não tem dinheiro. Mas um dia eu vou ter a skin dos tartarugas. Ah, você nunca vai ter, cara. Você é pobre. Nunca vai ter uma skin dos tartarugas. Você é o maior noob que eu já vi, cara. Ainda fica sonhando que vai ter skin dos tartarugas ninjas. É claro, mano. Porque eu acho muito legal, velho. Nossa, essas espadinhas que você tem nas costas. Muito louca. Ai. Mas você é um cara muito desumilde, sabia? Poxa. Ah, ah, ah. Eu sou mesmo. Não quero nem saber. Eu sou profissional. Tenho todas as skins que eu quero a hora que eu quero. E você não tem nenhuma. Poxa, vida, velho. Eu não acredito que você tá falando uma coisa dessa. Eita, que mapa louco esse aqui, velho. Tá cheio de ninja. Eita, que legal, velho. Nossa, se eu fosse... Se eu tivesse uma skin de tartaruga, ia ser muito legal aqui, ó. Olha que top. Ah, ah, ah. Mas você não tem. Então para de chorar, amiga. Você só fica chorando. Eu não tô chorando. Eu só tô falando que... Que é meu sonho. Mas na verdade eu tô chorando porque você tá me humilhando. Ai, ele me deu o bloco. Eu não tô te humilhando, não. Eu não vou humilhar um cara noob igual você. Poxa, você tá assim. Caracas, velho. Você é um desumilde. Isso sim, poxa. Eu só porque eu contei pra você que era o meu sonho. Eu tava tão animado, velho. Por isso que eu entrei aqui no beta. Só pra ver essas skins, essas skins da tartaruga. Mas pena que eu não vou conseguir nenhuma. Ah, ah, ah. E não vai mesmo. Toma aí, ó, na sua cabeça. Caracas, velho. Poxa, você é muito desumilde. Você não merecia ser influenciador dos Double Guys, sabia? Ah, mas eu sou. E aí? Tá com o quê? Tá com medo? Como assim medo, cara? Você não merece, não. Você é muito desumilde. Você gosta só de humilhar as pessoas. E você fica só porque você tem skin dos tartarugas. Você acha que pode me humilhar? É claro que posso. Não, só posso como eu. Vou te humilhar pra todo sempre, cara. Olha aí como você é noob. Toma. Essa skinzinha sua no Mr. Stumble aí é de noob mesmo. Caracas, não tem nada a ver, não. Eita, pega, mano. Ele me deu um socão, galera. Já sei. Eu vou ganhar dele pra ele não me humilhar mais. Ah, vai ganhar de mim como? Se você não consegue nem jogar direito. Claro que eu consigo, cara. Tá vendo aqui que eu sou profissional? Ai, nossa, quase que ele me acertou o dado. Eu tenho que ficar esperto pra ele não me acertar esse dado. Você tá doido? Toma. Puxa vida, velho. O meu sonho era ter uma skin dessa, mas você me humilhou, cara. Um dia eu vou ter, você vai ver. Ah, você nunca vai ter. Sobe daqui, ô seu nanico, noob pobrezão. Puxa vida, mano. Tô sendo humilhado porque eu não tenho a skin da tartaruga ninja. Puxa, era meu sonho, cara. Aquele cara me humilhou. Eu queria uma skin da tartaruga. Era meu sonho. E aí, meu parceiro? O que tá acontecendo? Caracas, mano. Que skin da hora, velho. Gostou, meu parceiro? Olha aqui que da hora. Que eu sei fazer. Eita, que multitope. Nossa, toca aqui, mano. Demorou, mano. Por que você tá chorando, cara? Tá louco? Fica chorando aí. Não, é porque... Na verdade, eu tava muito triste, mas agora eu vi que você tem essa skin e eu acho muito legal a skin do tartaruga. É meu sonho ter uma. Caracas, é que a gente ainda tá no beta. Não tem como pegar. Na verdade, tem sim, né? Eu sei o jeito. Caracas, você sabe? Eu sei. Mas aí fica difícil. Eita. Você é influenciador também? Por isso que você tem essa skin? Isso mesmo. Eu sou influenciador também do Istanbul Guys, meu parceiro. Caracas, hein? Você é muito legal, poxa. Porque isso é choro, mano. O que aconteceu? Você ainda não me falou? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tava jogando a partida passada e eu encontrei outro influenciador. Ele tava com skin de tartaruga também, sabe? E aí eu falei. Nossa, que skin da hora. Meu sonho é ter uma. E sabe o que ele me falou? Já sei. Ele falou que você pode conseguir quando chegar no Istanbul Guys, não é verdade? Não. Você caiu, eita, pega. Cadê você? Tô chegando, eita, pega. Acabei caindo ali. Errei, meu dash. Eita, pega. Não, ele não falou isso. Ele falou que eu nunca vou ter uma porque eu sou pobre noob. O quê, mano? Você tá zoando com o influenciador com skin de tartaruga ninja? Falou isso pra você? Eita, pega. Não é possível. Mas você é o quê? Você é muito desumilde? O que que é? Não, eu não sou desumilde. Eu sou muito de boas. Ele falou isso porque ele é muito malvado. Isso sim. Eu não sei por que ele falou direito isso. Poxa vida, mano. Eu não acredito que ele falou uma coisa dessa pra você. Foi, foi. E foi por isso que eu fiquei muito triste, sabe? Porque eu entrei aqui no beta, porque eu sou muito fã dos tartarugas. E eu entrei aqui pra ver as skins, sabe? E aí, quando eu tava lá naquela partida, ele pegou e me humilhou desse jeito. Ficou me humilhando sem parar. Eu fiquei muito triste. Caraca, eu tô vendo que você tá triste. Poxa vida, hein? Que cara desumilde. Se eu encontrar ele, eu vou ganhar dele no X1 pra ele ver que ele não pode ficar humilhando as pessoas. Isso mesmo. Se você encontrar ele, ele tá com a skin do Rafael dos tartarugas. Se você encontrar ele, você pega e chama ele pro X1, beleza? Deixa comigo, meu parceiro. Nossa, se eu pegar esse cara no X1, ele vai ver. Foi. Mas só que um dia eu vou realizar meu sonho de ter a skin dos tartarugas ninjas. Claro que vai, mano. Um dia você vai sim. Fica tranquilo, pô. É só você manter esse sonho aí e correr atrás. Puxa vida, que bom, mano, que você tá me incentivando. Aquele cara não quis me incentivar nem com a pega, velho. Ele é muito desumilde mesmo. Eita. Caracas, mano. Mas os seus emotes é muito da hora. Bate aqui. Caracas, você também tem os emotes aqui do beta, né? Tenho. Tenho alguns que eu peguei ali de graça. Top, meu parceiro. Eita, pega. Como você se chama? Meu nome é Junior. E o seu? O meu nome é... Ih, eu não posso falar meu nome, porque eu sou influenciador. Caracas, pode crer. Eu vou te chamar de influenciador, então. Beleza, Junior. Pode me chamar de influenciador. Caracas, eita, pega. Eita, lasqueira. Você caiu. Foi, foi. Me espera. Vamos fazer assim? Vamos tirar um X1 pra ver quem chega primeiro e ganha a partida? Então bora, vai. Não valendo. A hora que você falar valendo, tá valendo. Beleza, então. A hora que falar valendo, tá valendo. Vamos ver se eu consigo ganhar de você. Vai, um, dois, três e... Valendo. Caracas, você não me esperou. Eita, pega. Ah, eu não acredito que eu caí. Ah, você caiu? Foi, errei aqui, eita, pega. Mas eu vou chegar em você. Vai nada, eita, pega. Ele tá aqui já. Eu preciso dar um jeito de ir mais rápido que ele. Ai, 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 ai. Eu vou ganhar a partida. Eita, pega, meu parceiro. Eita. Tô chegando, hein. Nossa, ele tá bem aqui, ó, no meu lado. Nossa, será que ele vou conseguir chegar primeiro que ele? Não sei não, hein. Se você bater na pedra, já era pra você. Ai, bati na pedra. Tô chegando, eita, pega. Tá, você ganhou. Eita. Ué, você não vai ganhar? Não, pode ganhar. Eu vou deixar a vitória. Na verdade, eu vou deixar a vitória pra você. Não, meu parceiro. Eita, pega. Então, por que você não dá a vitória pra alguém que ainda não ganhou? Nossa, pode crer. Eu vou deixar alguém ganhar, então, no meu lugar. Pra pessoa pegar uma coroa aqui, né? Isso mesmo. Vem, pessoal. Pode ganhar. Eu vou deixar vocês ganharem. Caracas, mano. Você vai deixar mesmo? Vou sim, pô. Por quê? É de boas, ué. Nossa, que legal, mano. A sua atitude. Gostou? É, que tipo, de vez em quando eu deixo, quando eu vejo que o pessoal tá com dificuldade pra ganhar as partidas. Caracas, que legal, mano. Que top. Parabéns pela sua atitude. Tamo junto. Eita, pega. Ele vai ganhar. Caracas, mano. Você é o menino mais humilde que eu já encontrei, mano. Eu já sei. Eu vou te fazer uma surpresa. O que que você vai fazer? Toma aqui pra você, ó. Isso aqui é um código pra você resgatar essa skin. Qual skin? Deixa eu resgatar aqui. Caracas, eu não acredito que você me deu essa skin e vários emotes. Pois sim, mano. Você é muito humilde. Você mereceu. Caracas, eu realizei meu sonho, velho. Obrigado, influenciador. Você é o melhor influenciador de todos. Tamo junto, mano. Agora eu tô de Leonardo e tu tá de Donatello, mano. Nossa, eu sou muito fã dos tartarugas, mano. Olha aqui. Agora eu sei fazer os emotes também. Caracas, que bom que você gostou, mano. Parabéns, mano. Você ganhou porque você é muito humilde. Obrigado. Agora eu acho que eu tenho uma missão. Qual é essa missão? Eu vou atrás daquele cara desumilde. Aquele influenciador não pode ficar assim, não. Eu vou contar tudo pra mãe dele. Vai contar que ele é desumilde? Vou sim. Falou, mano. Obrigado. Tamo junto. Caracas, olha aqui, ó. E aí, influenciador? Lembrado de mim? E aí, mano? Caracas, você é influenciador também? Você tá com skinzinho de tartaruga? Não, não. Essa aqui eu ganhei. Ah, entendi, mano. Que da hora, hein? Caracas, você não me reconhece? Claro que não, mano. Bora jogar uma partida aí. Nós tem. Olha, bando de noob não tem skin de tartaruga. Só a gente. Eita, pega. Por que você me acertou? É porque você não tá lembrado de mim, né? Você me humilhou agora há pouco, mano. Só porque eu não tenho skin de tartaruga? O quê? Você é aquele pobre que não tinha skin de tartaruga? Como que você arrumou skin? Ai, tão rápido. Ué, você não tá sabendo? Eu encontrei um influenciador de verdade. Um cara muito humilde que me ajudou e me deu skin. Caracas, eu não acredito que tem influenciador que fica dando skin pra pobre igual você. Como que você fez isso? Ah, porque eu sou muito humilde, ué. E é por isso. Porque ele gostou que eu sou humilde e ele me deu porque ele quis, ué. Caracas, ele tá louco, mano. Se eu encontro esse cara, esse cara tá lascado. Eu ia ganhar dele no X1 fácil, fácil. Ué, por que agora você não tira um X1 comigo? Ah, por que eu vou tirar um X1 com você? Você não tem nada? Caracas, mas eu tenho uma coisa que eu vou fazer que você vai se dar mal. O quê? Ah, mas eu sabe por que você vai tirar o X1 comigo? Por quê? Porque se eu ganhar, eu vou contar pra sua mãe que você é um verdadeiro desumilde e aí você tá lascado. Caracas, se você contar pra ela, ela vai me deixar de castigo, cara. Nossa, mano, ela não pode saber que eu sou desumilde no Istanbul Guys. Ah, mas ela vai saber. Se você perder, é o desafio, né? Mas eu acho que você vai ganhar. Você é bonzão, não é? Ah, velho, eu acho que eu sou bonzão. Eu jogo demais. Vamos ver, então, se você é bonzão o suficiente pra ganhar de mim no X1. Claro que eu vou ganhar. Vou dar um Cureita, pega! Ah, acertei o dado nele. Joguei ele longe com aquele emote do dado, mano. Ele se lascou. Caracas, mano. Tô chegando aí de novo. Por que você me derrubou? Ué, porque você é um nubão, isso sim. Porque você gosta de humilhar as pessoas, não é só porque elas não têm dinheiro. Então agora você vai ver. Sua mãe vai ficar sabendo e você vai se dar mal. Agora é tartaruga versus tartaruga, hein? Leonardo versus Rafael. Ah, o Rafael é muito mais forte. Por isso que eu tô com a skin dele. Vamos ver, então. Eu tô com a skin do Leonardo e ele é muito apelão. Ah, vamos ver, então. Qual é a tartaruga ninja melhor, então? Demorou, então, sua tartaruguinha nubona. Eita, pega, mano. Eu tenho que derrubar ela. Será que eu consigo derrubar de novo? Ah, consegui me derrubar? Vai nada. Claro que vou. Caraca, galera. Tô chegando ali em chegada. Ele aqui, ó. Eita, já sei. Vou tacar um dado nele, mano. Toma. Ai, você me acertou um dado e eu caí. Eita, pega. Ah, não. Essa não. Preciso chegar. Será que vai dar tempo de eu classificar? Eu acho que não, hein? Essa não, velho. Eu vou ter que ganhar o X1 desse cara, mano. Não vai ter jeito, mano. Eita, pega. Eu vou ganhar de você agora. Vamos ver, então, se você é forte ou suficiente para ganhar de mim. Eita, pega, mano. Agora que eu tenho todos os emotes e a skin de tartaruga, eu posso te derrubar quando eu quiser. Ah, só me faltava essa. Eita, pega. Você ativou o escudo. Escudo não vale, não, cara. Claro que vale. Eita, pega. Toma. A hora que eu te acertar, você vai ser eliminado rápido demais. Ah, rápido demais. Esse cara é muito louco, isso sim. Volta aqui. Vou te acertar um socão que você nunca mais vai esquecer. Tem certeza? Eita, pega. Galera, eu vou usar o dado que eu acho que ele não tem... Ele tem o dado sim, né? Toma esse socão. Ai, mano. Eu tenho que ganhar, cara. Senão ele vai contar para minha mãe. Eita, pega. Ela não vai deixar nem eu ser mais influenciador do Stumbleguys, mano. Ela vai ficar muito brava comigo. Eita, pega. Você não merece ser influenciador, não. Você é um desumilde. Toma. Ai, ele me acertou. Ah, posso ser um desumilde, mas eu sou o desumilde mais apelão de todos os Stumbleguys. Eita, pega. Vamos ver, então, se você é totalmente apelão, igual você está falando. Toma. Ai, mano. Ele me acertou de novo. Essa não. Tô vendo que você é muito ruimzão. Isso sim. Claro que não. Eita, pega. Me acertou de novo um soco, cara. Eu tô ficando furioso com você. Pode ficar furioso o máximo que você quiser. Você é um no bom mesmo e já era... Ai, ai. Quase que ele me eliminou, cara. Nossa, foi por pouco. Mas a próxima não vai ser por pouco. Ah, não. Essa não. Aqui não vai dar para atirar nele. Vou atirar o dado nele agora. Peraí. Toma. Ixi, agora eu acho que ele não tem mais espaço para fazer a burla. Não, não, não. Não é possível. Não é possível. Quase que eu passei. Ah, não. Essa não, velho. Eu perdi todas as minhas skins. A minha mãe brigou comigo e me deixou de castigo. Essa não. Ah, e agora? Quem que não tem skin do Tartaruga Ninja, hein? Toma. Eu não acredito. Eu tinha Tartaruga Ninja e agora eu não tenho mais skin de Tartaruga Ninja. Você fez isso, seu cara. Você vai ver. Uma hora você vai se dar mal. Não, você que vai se dar mal. Você que é o desumilde aqui. Eu fui humilde o suficiente para ganhar a skin e ainda te vencer. Caracas, mano. Você contou para a minha mãe. Eu estou muito furioso. Pode ficar. Você é desumilde. Mereceu. Toma. Isso foi para você aprender a nunca mais ser desumilde com ninguém. Ah, eu não acredito. E assim o Júnior, aquele menino humilde, conseguiu realizar seu sonho ganhando a skin de Tartaruga Ninja e ainda por cima conseguiu dar uma lição naquele desumilde. Vocês ainda não apoiaram o Sniper Blocks no Stumble Guys? Para apoiar é só colocar o SBX, que é o código de influenciador do Sniper Blocks, clicar em apoiar e pronto. Você já vai estar apoiando o Sniper Blocks. Se você gosta dele, coloque o código SBX no Stumble Guys e apoie. Se vocês gostaram desse vídeo, esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Tamo junto, nós. Valeu. Até a próxima. Fui.